Bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada tranquilo, pra quem não me conhece, eu sou Cacel Leite, perito contábil, Inés das Horas Vagas, e seja muito bem-vindo. Hoje é aquele vídeo mais contraído, onde a gente vai falar do que é aquilo que a gente gosta, do que nos refresca a mente, que são leituras, as resenhas literárias. Então ceda na sua cadeira, relaxa na poltrona, que hoje a gente vai falar desse livro aqui. Como vocês viram no título pessoal, esse livro aqui eu posso dizer, tem a intenção dele, era eu lê-lo. Minha missão foi concluir, concluir em junho, em junho agora, né? Contudo, eu vou usar uma coisa pra vocês. Pensa um livro que me decepcionou, um livro que não foi exatamente o que eu esperava. Pra falar mais impressões sobre ele, claro. Isso aqui é minha opinião pessoal, depende de algo que não funciona pra mim, pode funcionar pra você. Às vezes também, outras que não funcionam pra outras, porque funcionam bem pra outras pessoas, depende de pra mim que pode não funcionar bem. E pessoal, antes de continuar com o vídeo, três recados rápidos, né? Primeiro, tu já conhece, curta, comente, compartilhe o vídeo. É muito importante essa interação com vocês, com o vídeo, pra mim saber, que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, né? E também pra ajudar o YouTube a melhorar o engajamento dos vídeos, sabe? Tá muito ruim o alcance dos nossos vídeos aqui. Tanto que o último vídeo, a gente teve 20 e poucas visualizações e um engajamento de 200. Porque 200 é o quê? Pra 200 pessoas apareceu a recomendação do vídeo. Isso é muito ruim. E também, lembrando que nesse mês a gente vai ter o sorteio de nossos brindes, né? Jogos de tabuleiro do Brick e Morte, camisas personalizadas, vai ter um livro que a gente vai sortear. Então, se você puder contribuir com o canal nesse Pix daqui, até porque isso ajuda muito. O canal não é monetizado, não recebo nenhum, nada, tá? Produzir esses vídeos. Então, é uma forma de ajudar o financiamento coletivo do canal. E sem contar que você vai participar do nosso sorteio a partir de qualquer contribuição a partir de 10 reais. Se você fizer 20, são dois números pra concorrer. 30, são três números pra concorrer. Certo, pessoal? E o de mercado, pra não nos estender muito. Lembrando que a gente continua com aquela promoção, o endereço fiscal. Você indicando a uma pessoa e ela fechando o endereço fiscal. A primeira mensalidade é da pessoa que indicou. A gente atende qualquer empresa, em qualquer lugar do Brasil. E pessoal, voltando pra cá, esse livro aqui, Estabal, Obion, Kenobi, eu comprei ele na última Bienal que teve aqui em Fortaleza, ano passado, né? E eu lembro quando eu estava lá na Bienal, acho que eu estava com essa camisa, a mesma camisa aqui do Star Wars, né? Estava vendo estante por estante e a atendente falou assim, olha, tem um livro aqui que você vai gostar. Isso aqui é o lançamento da Universo Geek, né? Edição de luxo. Aí eu pensei, hum, é uma boa. Porque eu peguei uma obra mesmo, um livro mesmo do Universo Star Wars pra ler. E o que é que eu esperava, quando eu estava lendo, assim, antes de começar a ler esse livro, que esse livro aqui, ele busca contar aquela lacuna, né? Que tem entre o episódio 3, a Vigantos dos Sith, né? Quando os Jedi, eles são exterminados. O Obi-Wan, ele vai pro seu refúgio, o planeta Tatooine. E o Mestre Yoda, ele vai pra aquele outro planeta, que me esqueci o nome, me fugiu o nome aqui agora. É um planeta de floresta, né? Enquanto o Tatooine é um planeta deserto, o outro planeta é um planeta tropical, digamos assim. Aquele que eu pensava. É, ok. Se ele vai aqui, ele vai mostrar o Obi-Wan no seu exílio. Ele pensando, fazendo seus prólogos. A sua busca, dependente, ele pode estar buscando, se existem outros Jedi, se realmente todos foram exterminados. Uma forma de, dele, uma forma de, de ter um levante contra o Império. Ou, ele protegendo o futuro, o futuro Luke Skywalker, né? Então foi isso que eu pensei. Mas na real, o que é que se baseia esse livro aqui? Esse livro aqui, ele é baseado em três partes, né? Parte 1, Oásis. Depois, ele fala, ele basicamente apresenta o Oásis, onde o Obi-Wan está, que é o Oásis Pica. Não, não vai zoar, é o Oásis Pica. O nome aqui é P-I-K-A, o Oásis Pica. Aí depois, ele vai ter a segunda parte, que é o Território Hostil, que mostra um breve confronto entre os colonos e os povos da areia. E a terceira parte, que eu confesso pra vocês, que eu não concluí, porque eu já estava meio cansado dessa leitura aqui. Não me prendeu mais. E a terceira parte é justamente o Centro Luminoso, né? Ele vai mostrar mais uma relação entre os colonos, relação de Obi-Wan e Anilene. E por que esse livro me decepcionou? Porque eu esperava algo mais frenético, algo mais prólogo, digamos assim. E você percebe que muitas vezes, o Obi-Wan, o próprio Obi-Wan, embora ele esteja na capa, ele é deixado em segundo plano. E a história do livro em si, ele explora mais os colonos, as pessoas que habitam, o Asis Pica, a Anilene, o Rin, o Jack, que são a família, a família dona do armazém, com a qual o Obi-Wan faz uma amizade estreita, uma relação. E são, eu acho que assim, eu acho que são, acho que precisa ver aqui, em torno de 400 páginas, que poderia ser resumidamente em 200 e poucas. Por exemplo, tem muita situação aqui que ele mostra o lado dos povos, os povos da Ary, que são aqueles povos meio selvagens, que você vê nos filmes, com o rosto coberto, que eu achei completamente irrelevante para a história. E até esses outros personagens aqui também, que foram acrescentados, a gente não vê qualquer menção deles no episódio 4 ou mais à frente, não? Sabe? Então, assim, se você for pegar esse livro aqui para ler esperando uma história mais frenética, com ação, você vai se decepcionar também. Eu acho que toda referência, como eu li recentemente o volume 1 de Guia do Mochileiro das Galáxias, Guia do Mochileiro das Galáxias, o tempo todo acontecendo algo, você não para, você termina um capítulo, você fica ansioso para continuar para ver o próximo, você fica ali com um desenrolar de eventos, e não foi o que eu senti, né? É uma pena, porque é um livro muito bonito, acho que se for para dar uma nota para esse livro aqui, eu daria 5 ou 6, assim, com muita, muita generosidade, 5 pelo acabamento, pelo livro, mas eu não sei se é algo da Disney, porque acho que não sei o livro que esse foi escrito já, no caso, a Disney, ela já era proprietária, né? E eu posso dizer que o Obi-Wan Kenobi, ele é completamente um personagem secundário na própria história, é como se assistir a série do He-Man, mas a série não é sobre o He-Man, é sobre a Tila, e aqui também, você vai ler o livro do Obi-Wan Kenobi, o livro não é sobre o Obi-Wan Kenobi, é sobre a Anilene, Tanto que as partes que eu achava mais interessantes, achei mais interessantes, poderia ter havido mais, é a parte do prólogo, né? E quando, e a parte da concentração, né? A parte da concentração, ou meditação, quer dizer, meditação é uma parte, no final que ocorre em cada capítulo, né? Em alguns capítulos, não são todos, né? Onde o Obi-Wan Kenobi, ele faz uma meditação, né? Realmente, uma meditação, tentando conversar com o seu antigo mestre, Kaigon, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Não me decepcionei. Se você já leu aí, o Obi-Wan Kenobi, diga aí nos comentários. A gente pode fazer um vídeo, revisando, todos os filmes da franquia de Star Wars. Se você gosta, comente aí, o que a gente pode fazer ainda futuramente neste meio. Isso é uma curiosidade. Uma mudança que eles fizeram com a Disney, após ir lá comprar, né? Nessa nova légua de filmes de Star Wars, é porque até no... nos filmes clássicos, né? Filme de episódios 4, 5 e 6, e o episódio 1, 2 e 3, a força, a gente chama a força, é uma energia vital, entendeu? É uma energia, literalmente, seu espírito, da alma, né? E por causa disso, qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade da força. Uma, umas, com mais habilidade que outras, claro, né? Aí, o problema, tanto que a gente percebe bem isso, é quando lá no Indigância dos Sith, né? Que embora foi um filme que só critica muito, eu gosto, né? Eu gosto, embora a versão dublada é muito melhor, porque aquele ator que faz Dark Vede é muito ruim. quando o Mestre Yoda, quando eles começam a matar os Mestres Jedi, né? Os Jedi, de modo geral, né? A cada Mestre Jedi que vai caindo, o Mestre Yoda, ele vai sentir, ele vai sentindo o abalo na força, né? Porque todos os Jedi, eles são meio que conectados com uma rede espiritual. E, uma coisa que me deixou assim, é que, nessa nova légua de filmes, já com a Dini, com o Pipetan, a força, ela funcionou algo genético, com a nascença. E, algo que não me agradou muito, não. Mas, isso é claro, né? Isso é uma opinião minha. Deixa aí nos comentários o que você achou, você já leu? Óbvio que é novo, vai ler? Comente aí. E o outro livro que eu tenho aqui, da... Esse aqui, ele já não é... Esse aqui também, ele já é canônico, né? Também. Eu não li ainda. Eu vou ver. No caso, isso aqui, ele... Ele... É uma história ainda mais antiga, né? No tempo da República, quando ainda estava havendo aquelas conspirações pela República, né? Confesso que depois que eu leio isso aqui, eu meio que eu abandonei mesmo essa leitura aqui, eu terminei na página 300 e pouco. Eu fiquei com esse... Esse aí. O papai, será que esse livro aqui, ele vai ser... Vai ser que esse mesmo modelo está aqui, né? Aqui, na cena opcional, na capa, ele fala, né? Algo está lá fora. Um rolo com um pressor maligno que se aproxima para esmagar a República. A menos que um Jedi solitário, renegado e odiado possa deter. Herói, traidor, conquistador, vilão, salvador. O homem que se chamava Revan, já foi tudo isso. Ele deixou... Ele deixou o coruscante como Jedi e uma missão para dealtar os Mandalorianos, que aqui é uma série, né? Um dia sobre isso. Eu confesso que não assisti nenhuma dessa série da Disney sobre Star Wars. Eu comecei a assistir Obi-Wan Kenobi também, mas tinha sido tão chatinho que eu não continuei. E esse aqui eu vou colocar como minha programação de leitura mais à frente. Ainda tem outras coisas que eu quero ler que eu quero ler ainda. Aqueles que eu mostrei ultimamente, da Pequena Cereza V, só tem uns outros que eu também tenho intenção de ler. Esse aqui talvez eu bote mais lá pra frente. Oi, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje. Me diga aí depois o que você achou, se você já leu esse livro de Obi-Wan Kenobi, qual foram as suas impressões, se você pretende ler depois dessa resenha. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva no canal e ative o sininho pra não ser um perder... perder nada. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!